O que é isso? Está a cair Já está a cair Não tem mais nada Esconde uma moto aí para trás Veja se está a funcionar bem Ela está a dar Ela já teve uma câmera Se eu me dizer se está a dar ou não. João, caraças! Sérgio, está aqui um gajo, Sérgio! É da casa, ele não te vai assaltar. Não é, na casa. É da casa, é. Vai, anda. Só vem para aqui, correr. Cada coisa entras logo na casa, pá. Ele não pode mexer em casa. Espera, aborreza. O Ribeiro é o Ribeiro e ele para matar o policia. Teve que salvar onde está. Para casa vem para assistir a mandar tiros. Foda, preciso ir buscar a arma, espera aí. Só pode assaltar com arma, pá. Vamos ver. Estás-me a ver agora? Estás-me a ver ou não? Estás onde, João? Espera aí que o gajo está aqui. Vamos lá para trás, vamos lá para trás. Vai, avanta lá os braços. Tira a metafina e a erva só. A pistola eu quero. Zé, se tu te fores apanhado com a pistola agora neste momento, tu fica sem pistola. Zé, não faz mal. A gente vai lá para o pé do mico e eu vou parar lá sem pistola. Vou mandar a gastada. Pronto, já está. Já te devo dar a guardar então. Tens carro? Não. Tá, tenho que ir buscar a garagem. Tudo já nota, já viste? Desculpa. Já te apanhas aqui um. Marcaquinhos, marcaquinhos. Tu queres que o... Que o coiso a um. Sérgio, foda-se. Estás só enrabado. Estás aonde, Sérgio? Estou a depositar as cenas que eu tenho e usei Tu estás aburrido Pai não pá, o João vem a polícia É pá, é para disparar caralho Ele vinha direito a mim Passeis os dois frosques, deixe-me lá É assim, olha, vou te contar como é que foi Tu disseste, vai arrumar a moto Lá atrás, eu fui lá arrumar a moto lá atrás Ouça explosão de logo a fight Eu não, eu já estava a fugir Eu já estava a roubar um carro Puto, o que é que eu fiz, o que é que eu fiz Pensei para roubar um carro Eu mal ouvi Eu mal ouvi a polícia, comecei logo a esconder-me dentro de uma casica toda podre Este 10 agora também está só aqui Fonha-se O polícia depois escorreu os arbustos todos, Zé Os arbustos escorreu todos Está aqui polícia O que é que eu fiz, escondi-me logo no arbusto Eu escondi-me dentro de uma casica toda Mas era só um, caralho Antes dele ir revistar-me É, oh João, foda-se Obrigávamos lá, obrigávamos o gajo do INEM a me reviver-me primeiro Eu pensei que Quase me riquei aos tiros, João agora Tem que ser os gajos, tem que ser os gajos Eu não quero andar aqui aos tiros Já tem que ver aí um... Olha este, vem ali este Vem aqui este Isto é uma gaja, mas manda um tiro Que ocorrência Isso, então... Puta, tu tens a pistola e tu não matas o gajo, mano A gaja Nem tive tempo, mandaste-me um soco Soco nas ventas, vais ver É, vai apanhar um carro todo velho É, vai apanhar um carro todo velho, isso Que coisas Asculpa Ai caralho Leite as duas para Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Isso é hora da uma brincada Ai oh John tu és um perigo mano Estás de ir para onde é? Oh 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 Tá doido homem Onde é que sobrou de droga ainda? Eu tenho a do John e tenho a minha Não sei lá quando eu tenho agora O único que foi apanhado foste tu A erva toda Os principiantes fogem E o chefe vai Muito claro os chefes estavam dentro dos arbustos Os principiantes estavam dentro dos arbustos O Miquel estava a roubar um carro para vocês e irem embora A gente usefully por exemplo sua força contra Isto anda bem Zé? Não é verdade. Isto também é anti-RP. Andar sempre para roubar carros. Arrangem carros para andar. Man, não me lembras que eu deixei a porra da moto lá no outro lado? Mas eu prendi-te e levanto-te uma moto para tudo. Ah. Nós somos traficantes. Tu sem arma. Oh, oh, Mickey. Estás sem arma. Claro, eu suspeito de não estar sem arma. Agora que o Micah me disse o meu nome, estás parvo e vou andar com arma? Pois, mas isto é diferente. Eu vou ficar lá escondidinho, tu entras, tudo bem? Onde estás aí, Zé? É para aqui que a gente tem que ir. O Micah está na esquadra. Ah, estamos para aqui. Não é para eu ir para aí, Micah. Não, só te f***. Não, eu não f***, não tenho nada. Tem uma roupa diferente? Ele não tem nada. Ele mudou de roupa, mudou tudo. Ah, tu a podes ir cá. Eu mostrei. Eu mostrei. Ele está meio boiado de frente. Estou me... Estou dentro de cá? Entras lá dentro e eu vou-me embora. Entras lá dentro e eu vou-me embora. Sim. Você quer me dar uma licença? Mas o que é tanto? Pá, tu é pobre, João. 45 euros. Já viste-me que me deixou-me na falência. Tempo-me tocar a roupa? Pronto. É, mas isso é dinheiro... Não, no bolso. Já sai, sai, sai. Dinheiro no bolso. Eu estou com 600 euros no bolso. Eu levo sempre bem pouco dinheiro no bolso. Eu levo sempre bem pouco dinheiro no bolso. Levo sempre bem pouco. Levo para aí 200, 300, no máximo. Porque é seu morro. Já costumo morrer. Exatamente atropelado. Olha, mas quando tu não vais para o hospital, não perdes nada. Pois, mas já chegou, acho que várias vezes a morrer por causa dos gajos não tiverem lá. Pá, o Meriq M4, foi-se a querer roubar lá por causa do policial, nos mandá-lo. Paguei uns 8 mil euros de multas ou 10, ok? É assim, se fosse só um policial, um gajo, a saber... Ficava lá à espera. Está só um meu. Eu sou o Snake que está na GNR. Pronto. Eu sou o Snake, mas ele chamou mais pessoas. Não sou nada, meu. Era só um policial. Eres, você sai, Zé? Como estava a sair? Eu não o matei, pronto. Fodindo. O que o que o matava era na boa, dava a base no i8 dos xixéis da GNR. Passeiado xixéis. Vou entrar aí dentro então. Eu vou-me embora agora. Não vou ficar aí. Oi, amigos. Ainda tenho arma. Vou-vos chamar daqui. Então o que quer dizer? Vão lá. Vão lá. Matam-no. E vão-se embora? Vem lá... Vá lá para fora se achar boa que nós estamos... Fica agora para mim lá fora se achar boa. Quem é que lá foi matá-lo? Eu acho que um mas é a erba. Vou lá apanhar erba. Foi o... Eles agora estão todos aí. Só está um policial, Ana. Então o que quer dizer? Não. Estão três, pelo menos. Matam-no. Põem-se a andar. Mas estão todos aí. É isso que eu te estou a perguntar. Estão todos aí. Mas não. Eles depois fugiram. E eles depois iam obrigar o INEM para dar rabé primeiro a mim. Claro. Então claro. Mas eles eram o base. Por que é que quer? Não tínhamos o fato dessa, mano. Eles eram rabé primeiro a polícia. Claro. Claro. Até lá ninguém para obrigar o... O INEM para dar rabé primeiro a mim. Ele fez a polícia, claro. Como é lógico. Foda. A questão. Ainda estão a perder. Está quantos policias aí? E está quantos policias, Ana? O que tu vai ver está aqui é um policia, um GNR. Acho que é só. Zé, eu só preciso saber isso. Calma. Próximo vez aprende... Eu vou para a Airby e estou lá a farmar. Ahn? Jarelho. Está foda. Agora vai. Está bom. Estou achado. Estou achando a polícia. Estou achando a polícia. Ih, meu. Em vez de avalar, meu. Foda-se que é... Quem? Atenção. Isso... Bala, Sérgio. Estás aqui a fazer o quê? Foda-se. Zé, tu disseres para eu vir. Eu tu sei nada. Fora. Eu tu sei nada, Zé. Oh. Não somas nada. Atenção. Não soma apenas. Está bem? Vamos embora. Pronto. Chamaste-te. Agora... Vai à tua garagem e leva um carro. Eu vou farmar. A polícia tens lá uma tabela... Apanha-me. Vou apanhar a erva. É o que deve dar. Vou apanhar a erva agora. Vem-me a buscar a Tão João. Está aí o Leon também. Já deve haver das polícias. Eu não vou para a Mata Fino ou como é que ele se chama. Porque isso é mais perigoso. A erva é muito mais concorrida. Ainda por cima isso é logo ao lado da esquadra. Fonha-se. Não vais tu voeu. Vais para a Mata Fino? E eu? És tonto. Fonha-se. Eu realmente não tenho arma nem nada. Fonha-se. Vou lá a casa a trocar roupa. Exatamente. Agora não tens nada. Vou lá a trocar roupa. Vou lá... O Mica deu uma porra... Ainda por cima é de noite. É tão bom agora para vir para aqui. Isto é tudo escuro. Diz. Oh. Aqui há a esquadra. Onde estava. Fonha-se. Ou é um... Manda-me vai embora. Manda-me. É pá. Tu também. em tecidos. Caralho. Já tu cá. Caralho. Já tu cá caraças. sete Philip. Eu não falo Jo. Sérgio ajuda-me Sérgio 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 Fudido! Fudido! Amigo pode chegar aqui, eu quero que acasas agora amigo Estou aqui amigo, estou aqui amigo Sérgio Eu não, eu nunca te exprei para si Mas se tu conseguisses vir aqui na mesma O seu colega supostamente está a dizer que foi você Eu não sei, eu estava ali tranquilo na guarda Sim senhora, diga a ele, diga a ele para pôr a máscara do macaquinho e vê lá se não é ele, diga a ele, diga a ele. Vou tirar a sua identificação, se achou? Lá está à vontade. Ele por acaso disse o seu nome, Zé Peixoto. Pronto, mas eu porque eu conheço ele, está à vontade. Diga a ele para pôr a mascarazinha e ter escudida no bolso que ele tem lá a mascarazinha do macaquinho, diga lá a ele. O que tem aqui? Três multas por pagar ainda, do Bill. Claro. Oh amigo, eu te lhe soltou dizer que estava na boate meu. Faz conta que eu li. Então senhor guarda, como é que isso está? Mete, diga a ele para pôr a lá a mascarazinha na cara que ele tem lá a mascarazinha. Oh amigo, qual máscara? Não tenho máscara nenhuma cara. Mete lá a mascarazinha do macaquinho e faz sabo já. Oh amigo, não tenho máscara nenhuma amigo. Fica lá. Eu liguei agora ao dono da boate, deixa eu vir para cá, porque o boate neste momento está fechado. Estou a tentar ir a chegar. O que é que eu vi na boate meu para cá a fazer? Eu estive na boate, não quer dizer que estava agora na boate. Ele chamou para mim cá. Não, eu venho já para cá, porque a boate estava fechada e ele afirmou-me que agora a boate estava fechada. Eu já venho aqui. Oh amigo, qual é que está fechado na certeza agora? Não, não, não. Ele afirmou-me que hoje estava fechado. Oh! Morri com uma snipada. Polícia. Eu já venho aí, eu já venho aí. Achas? Polícia. Com uma snipada. Até pois, polícia. Por que é que este gajo estava... Zé, eu não vi ninguém, juro-te. Eu vi um gajo ir embora há bocado. Porque eu estive aqui e falei com ele. Mica, Mica, Mica. Ficou sem arma. Eu acho que não é polícia, Zé. Eu acho que é o mesmo gajo. Eu acho que é o mesmo gajo. Não, o mesmo gajo está aqui comigo. Não, Zé. Eu não sei. O mesmo gajo que estava... Que estava aqui. Só que ele escondeu-se. Oh, o gajo vem aí agora. Oh, não, não. What the fuck, Zé? E eu estou a farmar na mesma. Oh, puta. A sério. Amigo, aqui não é um local de fumar. Pode apagar isso, faz sabor. Pago já o cigarrinho, acho bem. Os outros têm problemas de respiração. Boa tarde. Caramba, não. Oito, senhor agente. Não, não. O melhor rio já foi mudar a fraude. Você viu este senhor aqui de... Ah, Rosa. Lá na Watt hoje. Estava-me a... Quanto? A que horas? Ah... Já foi lá algum tempo. Já foi lá algum tempo. Não, um bocadinho. Não, um bocadinho não. Um tempo já. Estive lá hoje. Não foi agora. Lá hoje? Então, até a que horas é que foram? Ah, amigo. Sei lá quais horas eu não tinha dado a ver aquelas horas. Ai, a mesma parte, cara. Você está a ver as horas e diz que você tem lá. Você lembra-se das senha aqui? Sim, eu só tive a boate aberta desde de manhã. Puta, como é que ele vê uma snipada nem sei de onde? What the fuck, Zé? Você até viu com as faturas que eu tive que foi da boate? E o gajo não vem aqui. Eu estou aqui a formar erva na boa. Faturas... Espera aí agora. Então, isso é da boate. Mas a boate de manhã você pode pagar as faturas à tarde. Você tem aí faturas aí dependentes. Pronto. Mas foi de hoje? A boate fechou às 10 da manhã. Eu tenho que posseder... O dono da boate assou. E você está a mentir aqui ao dono da boate. Eu não estou mentindo nada. Eu tenho que posseder. Eu tenho que posseder. A boate fechou às 10 da manhã. Eu fiquei sem bebidas. Estive de comprar bebidas. Mas não foi agora que tive na boate. Dive tive hoje. Tive hoje não há ato. Tive hoje. Escalou. Tive hoje. Primeiro. O que é que se passou? O que é que se passou? Falei-me aí. 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 Como é que você me viu lá? Diga lá. Como é que você me viu lá? Como é que eu me viu lá? Eu sei que era você. Estava no centro da cidade. Estava no centro da cidade. Não seja mentiroso, era você com esses óculos e tudo. Quase os óculos. Felizmente foi-me dar-te catequinha agora à pressa. Sim senhora. Foi em casa não dava roupa agora à pressa. Você chegou lá com essa carinha e depois é que pôs a puta da máscara na cara que estava dentro do bolso. Então mete lá a máscara e tira a máscara dentro do bolso. Amigo, você é que faz o crime e eu é que leva com a situação. Não, eu não matei ninguém. O senhor guarda está aqui com prova que ele viu que estava no chão quando mataram. Então é a prova de que eu também matei alguém. Não tem prova. Oxe. Eu só perguntei... Você não pode prender porque você não tem provas que o meu matei. É sim. Eu... Eu... Não tenho provas. O que estou lhe a dizer? O seu colega... Pode me deixar falar se faz favor? Pode falar à vontade. O seu colega aqui está a dizer que você estava com ele. Ou você guardou aquilo rápido que o seu colega já está a tentar entrar consigo e você nem se quer dar a resposta ou se diz que já vem cá. E por que motivo é que você veio cá então? Porque ele ligou-me a dizer que... Ele ligou-me a dizer que para eu vir aqui à esquadra eu não sei por um motivo e vim cá ter-lhe logo direto. E você veio. Eu não sou bem. Então... Se ele me pediu por vir cá... Oh Sr. Guarda... Por tempo... Por tempo... Oh Sr. Guarda... Por tempo... Ele foi guardar o material por tempo. Foi, foi. Você sabe onde é que é a casa dele? Ou onde é que ele guardou? Ah não sei. Isso não sei o Sr. Guarda. Não sei onde é que eu moro. Não sei nada disso. Amigo... Ele só me conhece. Nós não somos amigos nem nada. Eu não sei onde é que é a casa dele e ele sabe a minha. Amigo... Não sei o Sr. Guarda. Agora veja lá isso. Trata-lhe dos papéis. Eu não tenho o dia todo. Estou a ver, não é? Você tem o dia todo. Não tenho o dia todo. Não tenho o dia todo. Estás o dia todo, amiga. Estás o dia todo. Estás o dia todo. Estás o dia todo. Estás o dia todo. Estás calado, chum. Os dois chum... Não vieram fazer nada. Toda boa arte pode ir. Muito obrigado por ter... Estar aqui. Diga lá, diga lá. Tinha tanto tempo que eu nem me demora. Muito obrigado por ter estado aqui. Sei... Chato do caralho, mano. Prazer, chefe. Prazer. Agora connosco. Vocês os dois. Ele diz que estava consigo e então eu vou ter que... Ou você apresenta-me uma prova que não foi você. Como é que eu vou lhe apresentar, amigo? É um bocado difícil porque ele... Porque ele... Porque... Porque em primeiro... Ele... Disse que... O seu nome completo... E que estava consigo. Estava a descrever e tudo. Em segundo... Você... Ele chama-o... Estamos aqui já há cerca de... 3 horitas... E ligou para si. Você deu o dia todo esse tempo todo... Para chegar aqui, amigo. Já há bastante tempo que ele está a tentar negociar. Eu não tenho carro, amigo. Eu não tenho carro, amigo. Não tenho carro, amigo. Você não tem carro? Você... Você não tem carro? Ah, amigo. Você não vem com isso. Não pode sempre chamar um taxi. Já me lixei. Ou você vai-me mostrar onde estão as coisas. Ou comprovar que não é você. Que neste caso está um bocado difícil. Ah, não. É o INEM. É o INEM, é o INEM, é o INEM. Amigo, diga lá como é que eu comprovar, amigo. Amigo. Vem com a polícia. Eu tenho até agora um sítio que me possa comprovar que você estava lá. Neste momento... O senhor... Você disse que estava na boate. O dia. Estive na boate. Estive na boate. Você não o viu? E como é que... E passou por ele sem o ver? Olha... O Sérgio disse que esteve na boate. Chegou cá o patrão da boate. Você esteve na boate. Sem ele estar... Sem o poder. O guarda... O patrão da boate confirmou que fechou amanhã. Até a hora da... Era a 10 horas quando fechou. Que horas é que... A que horas é que aconteceu isso tudo, Saragente? Até era a ser... Como é que eu posso chamar? Já agora? Pelo Américo. É assim... Ô migas, tu só me fodes, né? Puta, 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 puta! Então... É impossível. É... É impossível. É impossível ter entrado lá porque eu tenho que segurar o Sérgio da boate. E você o viu hoje? Amanhã esteve lá este indivíduo. Estava lá com uma barulha de coiralho. Mas... Não esteve. Mas... Fechei às 10 da manhã. Atenção. A partir das 10 da manhã eu fui embora. Amigo... Não é o que eu estou lhe a dizer. Isto passou assim há... Há cerca de 3h, vai recente. É impossível. Posso lhe dizer que eu estou a mentir. É um dos suspeitos. É um dos suspeitos. E... Se você... Não me trouxer... A arma... Você me matou... Mais... O que você tinha consigo. Eu posso calcular mais ou menos o que é que você tinha. É o seguinte. Vou ter que o prender agora. Amigo, eu não tenho nada. Tenho... Tenho pão e água. Estou lhe a dar duas... Estou lhe a dar... Duas... Claro. Agora tem pão e água porque você podia... Podia ter ido à sua moradia e guardar suas coisas. Não fui amigo. Não fui amigo. Amigo, eu não sei. É o seguinte. É... Ou é isso. Ou vou prender. Você é que escolhe. Ou trazer onde estão as coisas. E você sairá em liberdade. Amigo, você é que sabe. Pode prender. Eu não tenho nada. Eu estou lhe a dar duas opções. Amigo, você não pode prender aqui sem provas. Você tem que prender provas para prender. Tenho este sujeito como prova. Que disse que você estava lá. Você de capacete. Tinha mais alguém consigo... Amigo, você vai... Você vai... Pode se montar calado, se faz favor. Pode se montar calado, se faz favor. Dá mais algum suspeito. Tem mais algum sujeito que possa ficar sem mostrar a identificação para identificar este sujeito. Se faz favor. Estava consigo. Pode ser disse que estava com mais alguns. É pá, tenho sim senhora. Pode o trazer aqui, se faz favor. Estás fudido, João. João, estás fudido, João. Estou na punhada contigo. Olha a esquadra. Estás fudido, João. Oh, Mica. Estás fudido, Mica. Diga lá, diga lá. Se eu tiver outro sujeito aqui. A identificar quem é o senhor. Como... Como... Como esteve lá. Nessa... Nessa situação. Você estará em maus lençóis. É o que eu estou lhe a dizer. Ah, bom, amigo. Tirá-lo da multa que eu lhe vou... Que eu lhe vou... Olha. O meu colega. O meu colega. Ai, está num momento para todos. O meu colega. O meu colega. Ai, está num momento para todos. Rescisto-te. 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 Não me vê. Não me conheces. Então, tiro o capto a ele e a ele que vinha cá já. Senão... Senão você é que vai apanhar a pena, amigo. Amigo, mas você não tem provas disso? Não tenho provas. Posso falar agora? Posso falar comigo? Só um bocadinho. Pode falar, pode falar então. Pronto. Você vai acreditar numa pessoa. Que pode saber o meu nome. E fala assim pela boca. Sem provas nenhumas disso. E vai... Que também pode, por exemplo, a incriminarem. Uma coisa que eu não fiz sequer. Você vai acreditar na... Na boca da pessoa. Ou na... Ou nas provas. Amigo. Já lhe estou a dizer que... Nas provas? Nas provas é que... Quais provas? Você não tem provas? Nada, amigo. Amigo, você não tem... Agora você não me está a deixar falar. Posso falar agora? Pau... É bávados. Se vier mais uma pessoa. Identifica e o identificar. Eu até vou dizer para você sair daqui. Se o identificar... Não, mas tem o telefone. Eu vou ter que compreender. E não tem mais ninguém? Você disse que estava lá várias pessoas? Ah, não. Era só... Eu, ele e o outro. O outro. Então, o outro que venha cá. Oh, João. Tu não vai a espiralha. Mataram-me. Mataram-me. Deixa o Micah foder-se. Oh puto, você não está a perceber! O que eu lhe tenho a dizer? Deixa o Micah foder-se. Já fui morto outra vez! Liguei agora para ele e estava... Noutro sítio do Naga. Noutro sítio, está a ver? Não, não. Oh puto, vocês estão morrendo essa gente. João, João. Diz que... Deixa o Micah se foder. Sozinho. E ele é que morreu. Eu não consigo sair daqui! Está um monte de gajos a tentar me matar. Não percebes? Tu deixa de estar quietinho. Não apareças. Amigo, se você quer sair na liberdade tem que ser assim. Não é sair na liberdade. Você vai apanhar uma pena mas senão uma pena mais pequena. E para poder... Ver se foi realmente este senhor. E para poder ver se foi realmente este senhor. Se não, eu este senhor vou ter que o deixar sair em liberdade. Está bom. Então manda-me só a mim. Então deixa lá ir este caramelo. É a vida. Sabe como é que é a vida? Se você quiser chamar o seu colega para vir cá. Ainda não está nada a perder. O meu colega foi rabotado. Não sei onde é que ele está. Não tenho contacto com ele agora. Eu só sei que me mataram. E eu queria descobrir quem é que era. Bem. O senhor guarda. Isto está resolvido. Da minha parte. Já está. Pode ir. Obrigado. Pronto. R e R. E este? E este caramelo aqui? Diga amigo. Vai. Tudo a sair do servidor. Faz favor. Tudo a sair então? Já continuamos. Vindo aqui ter. Ok amigo. Vou dar restart agora ao jogo. Vou dar restart agora ao jogo agora. Esperar uma mureca. Ó Mica. Tu é que vais te foder caralho. Agora tu não está a me incriminar caralho. Vais te foder. Querem me incriminar a mim ou ao João? O João não conhece ninguém. Também está a fudir. Para a droga não conhece. Deve estar lá o Billy. É o Billy que está lá no cartão. Ah. Querem foder a mim ou ao João. Tu éses pouco finas. E apanhá-vos-es. Só não se fodia meu. O João era só ir á esquadra comprovar como foste tu. Estava a dar mais a gente. E este porraziu. E este porraziu. E este porraziu. E este porraziu. É o seguinte. E aí, E aí, Saiam do cérebro, isso aí. Puta-se. Quero-me para os ouvidos aqui, pá. Já reiniciaram ou não? Eu não estou percebendo nada do que é que vocês estão aí a fazer. Puta, olha, eu vou te explicar a cena. Explica lá. Ele veio um Jeep. Vem um Jeep lá para aquela cena onde a gente foi primeiro, para a erva. Estava lá um gajo. Olha o Billy. Está aqui o Billy. Oh Billy! Estás a fudir na perna também já, não? Oh Billy! Come on, meu! Não daste para um tiro na cabeça, pá. Eu... Eu não dei tiro nenhum. Isto foi os meus pretos. Foi os pretos. Oh Billy! O gajo está ali descansadinho. Vai ajudar ali uma pessoa. E leva um tiro na cabeça ainda por cima. Oh Billy, meu! Billy! Posso estar a formar descansado que eu agora vou ser preso. Estou aqui a interter as polícias. Caraca, estou ligado a cada vez isto. Tu já assiste o server. Já era para sair, não era? Eu também sei. Quem é que estava estendido? Era o homem que estava a ligar para a polícia. E vai-se raptar o polícia! Ah não, não. Nós cantámos, mas estava tudo ligado. E olha o Leandro, foda-se! Ei! Eles são fodidos! Mas está toda a gente ainda dentro do server. What the fuck? Já voltou-te. O que era? O Zé, o Zé, o Zé, o Tic da RR, cara. Já deu, Miki. Já deu, acho eu. Não dá mensagem nenhuma ainda para aí, por isso. Já estão com 16 pessoas. Não está a atacar só o João. Não está a ficar a turno em nada. Tio Leandro, deixa-se te agarrar. Ah, Mika, Mika. Vocês vão para a droga sozinhos fazer rusgas? Oh Miki, tu estávamos lá. Não, era a minha prima que está lá. Eu não fui rusgar. Eu fui com o Inamo. O Inamo me buscou lá as costas. E disse assim, olha, banha comigo a erva. Para eu não sofrer nenhum dano. Tenho lá uma chave. E eu fui. Um gajo vai ajudar uma pessoa. E leva um turno na cabeça e morre. Oh João, já viste? Nós vamos ajudar o Miki. É a limitação dos esquemas. Já viste? É fodido. Cala-te, pá. Cala-te. Mataste-me a mim também. Cala-te para casa. Esta merda toda é que eu vou preso. Para casa tu brincadeira. Vais preso? A minha brincadeira. Diz lá o que eu fiz agora. Vais preso porquê? Só fiquei assim uma puta no M4. Fui apanhado com os moços. Ah, com o snack. Não é? É. É, pois é. Já vi uma varga. Ah, também. Com o Miki. O que eu saiba, tu me mandaste numa remar a moto. Eu fui remar a moto. A vossa presença é o fight. Tem nada a ver com isso. A moto. E quando me mataste o de policia. Só tinhas que depois o gajo do Inamo chegava. Apontavas-me a uma arma ao gajo do Inamo. Obrigavas-o a dar revéve primeiro a mim. Para a gente dar o Baza. Depois é que dava revéve ao... É pá, é verdade. E dava-se que me disseste isso. Tu disseste. Baza, Baza, Baza. É pena de não estar gravado cara. Que eu mostrava o que que tu fizeste. Depois disso, Baza, Baza. Tu disseste Baza, Baza e não me disseste para esperar para o... O que pensava que vinha aqui? Vocês viram que não vinham outros policias. Ficava... Tu disseste. Baza, Baza que o policia vinha aí. Que policia vinha aí. Baza, Baza vai para casa meu. E eu fui. Eu encontrei o João. E fui mais o João. Baza, Baza. Pois é. Não era Baza, Baza. Não. Não, não. Olhar melhor. Olhar melhor. Olhar melhor. Eu assim. Sérgio, procure um carro. E depois eu disse-lhe assim. Sérgio, vamos embora. Estamos a fazer só barulho com as armas. O gajo manda 6 ou 7 tiros num carro. Falha tudo. E o gajo atropela-me e mata-me. Puta é meu pato, meu. Puta. Eles carregou o raio da arma toda. A mandar tiros para o carro. E não matou o gajo. O gajo é uma linda. O gajo é uma linda. O gajo é uma linda. O gajo é uma linda, puto. O gajo é uma linda. É que depois sai. Sai como se não acontece nada. Vai trocar de roupa. Vai fazer o que ele quer. É. É. Na boa. Ia ficar lá de espera. Não. É que depois eu chamei logo o Ineme. Chamei logo o Ineme. Passado um bocadinho estavam lá e eles. Já se tinha passado. O gajo é foda-se. É foda-se. Foda-se. Podias parar um bocadinho? Não. Vai-te logo embora. Ai, puto. Eu morrei aqui. Ai, por que isso não é mesmo? Eu mesmo apanhado. Foda-se. Ai, puto. Ai, ai, vida. Poda-se. Ai, puto. Agora é uma coisa que vai arrancar. Ai, puto. Só uns lixas. Olha, mas eu consegui 70 derva. Até tem que os calores. Até tem que os calores, puto. Estava lá morto, mas estava a farmar ao mesmo tempo. O que foi nisso? Apareceu lá um monte de gandulos. Mataram-me logo. É que os gajos foram espertos. Os gajos esperaram pelo INEM. Esperaram pelo INEM e tal e coisa. E só depois é que apareceram todos e prenderam o policial. Eles deixaram o INEM e ir embora. Opa, azeria. Que riso, mano. Faz o seu espetáculo. Lopes aqui é a fugirem. Fode os outros. Fode os outros. Fode os outros. Até que te fodeste a si próprio. A ti próprio. Não fui eu. Mas ele ainda tem lata. O João, pronto. O João e arraste-lhes o gajo foi atrapalado. Mas agora tu, oh Mica. Brincadeira. Pois ainda segui. Agora tu, Mica. Quantas horas tivemos na brincadeira para casa arranjar um carro? Olha, fui tirar um carro da garagem e espetaste-me um porradão com a moto. Falei-se logo a minha moto. Falei-se logo a minha moto. Foda-se. Não, não, não. Eu tirei o carro primeiro. Eu tirei o meu carro primeiro. Depois aqui tiraste o carro da garagem. Pois tiraste. E depois fui para casa disso. E eu arranquei aquela moto e estaste-lhe um porradão na moto. Falei-se logo a moto. Primeiro. É que pois. É que pois. A gente estava a farmar. Começam os tiros. Pum, pum, pum. Olha, está aí gajo. Vamos lá abaixo. Ai sou eu. Pai, é só o funcionário. Pode ser, caralho. Tu rias, caralho. Se tens a ver o palhado, esquece. Vocês a falaram. Bate o barriga, caralho. Mas vamos-te far a ver. Poo, tu é garacado apalhado. Pai a te dar uma pessoa a morrer à frente dele. Várias que quando for para a droga mais a gente tem que eu tenha que o Algemar a arrastar e o gajo está lá a farmar quietinho. Só faz merda. Claro, até parece. Vai, é saco de batadas. Não dá, esquece, não dá Tá com as felices ou não Ok, já entrei Já entraste, tá com uma pessoa Eu já entrei Eu já entrei Espera em não ter perdido nada Assim não pode entrar, se eles darem uma mensagem para o chat Não, mas eu acho que já tá boa gente a entrar Já tá boa gente a entrar Paga tem que carregar depois do RR Puta foda-se isto Anda assim Sai sem saber Oh que riso mano Carrizo, carrizo e o caralho Puta este cara já tá me apanhado Eu ganho para 5 minutos e me foda-se Bem feita caralho Conhece também para 5 minutos é Moram um tempo A culpar-me Olha, bem feita Olha, Crash Crash O server não tá disponível ainda Eu nem entrei, eu nem sequer entrei ainda Pode entrar meu Fodes aquilo, depois a maga tá da RR Fodes eu logo Ai ai E este gajo a falar na máscara, na máscara, na máscara, olha Agora que sou Oh puto O gajo que estavas a ligar é o Leon Não era? Olha o Leon de baixo Oh Miquel, eras tu que estavas a ligar para o Leon Não Eu não Ah tu quem és? Tu és o cara da co... Oh Snack Põe-me para o caralho, vai, sai daqui E oh Snack O Lopes, o Lopes Foi o gajo que matou-te, foi o Lopes É verdade, oh Snack, oh Snack, oh Snack Oh Snack Diz Digo-te aqui Esse é o outro, o outro estava lá mais eu Eu assisti a tudo, eu assisti a tudo Não, o Lopes, o Lopes, quem é Lopes? Não, o Lopes, o Lopes, o Lopes Sei lá Ah, e este, era aí Não, mano, o Lopes não estava assim Ahn? Eu estava lá a passar de carro, eu assisti a tudo Não, o Lopes estava a passar de carro Eu é que passei de carro sem querer lá Mas eu também, eu estava lá a passar de carro Eu vi tudo, eu é que fugi logo Não tinha passado ali de carro não Comecei a ouvir tiros, bora, show, show, show Vamos embora O que é que estava a falar no jogo, afinal É comigo Quem? Era comigo, é ele? Era, eu é que fui preso Tu é que foste preso, não era? Tu disseste que o gajo estava a ser raptado, não foi? Foi Quem te matou, quem te matou Quem te matou foi o Lopes O NS Lopes? É, e este país para morar a gás, resolve Ei, oh puta, agora já não dá para fazer nada Mas, oh Miguel Os teus gajos deixaram de ficar mal? Então, pois deixaram, só os dados agora Que filha da puta, mano Três gajos, três gajos E quem é o outro do camisó Não, mas sabe bem, olha, mas sabe o que é que é mais engraçado? Posso dizer uma cena, sabe o que é engraçado? É que é assim Ele manda-me arrumar a mota Ok, eu vou arrumar a mota Ele, depois ao bife fica a polícia Eu sou esses disparos Eu sou esses disparos Ah, a origem é a versão original É a versão original Eu digo-te o que é que se te passou Eu simplesmente ia lá Ia por ali Ia à meta, sou-te sincero Só que eu vi dois gajos a correr todo de preto Eu que fosse Quem é este boneco aqui a correr? Quando eu vi, quando eu comecei uma aproximada Eu vi que o gajos tinha uma M4 Dei-lhe uma troçada Pois Eu estava então a um cara assim De sempre ir embora Olha, olha Por acaso, oh Lopes Quem é que... Tu foste na água que eu deixei o carro aberto Ah? Eu tinha deixado o carro aberto Ah, ao invés de fugir do BM, não Vai a correr, a correr Mas olha a melhor Olha a melhor Eu também fugi logo Eu comecei a ouvir os tiros fugir Mas... Este caraças A gente estava na estrada à procura de um carro Ele manda um sai-tir num carro E o carro atropela e me mata-me também Mas... É que depois começou-se a rir e fugiu Não, ia ficar lá Ia ficar lá à espera Mas quem é então o gajo Quem é o gajo que tu chamaste? O montado O arvalho Oh Miquel, quem é o gajo que tu chamaste? Os orvalho Foi esse, o Lopes? O Zorvalho O Zorvalho O segundo foi o Zorvalho O Zé Peixoto é o Zorvalho? Ah... Não é nada isso Não é nada isso Não é nada isso Ele chamou-me a mim primeiro E depois chamou-me a Zorvalho O Zé Peixoto é o Lopes Então, quem é o Zé Lopes? Zé Lopes, já podes ter todo o Lopes Zé Lopes Exatamente Zé Lopes Zé Peixoto Zé Peixoto Zé Peixoto Zé Peixoto, sim Se tu não tivesse que ir dar a R&R Eu ia te conseguir apanhar Tá vendo? É daqui abaixo É com o Lopes Quem? Oh, eu vás aí Mano, eu tinha provas Não tens provas Mano, eu ia conseguir arranjar provas Onde? Quem é que tu chamaste depois Para ver que estava a ser raptado? Eu O Zorvalho O Zorvalho O Zorvalho E tu estavas a ser raptado? Exatamente Não, não o tavas Ah, eu tava Eu apontaram uma arma a cabeça e tudo O Zorvalho O único que me disse que estava a ser raptado Era o Lien O Lien era a polícia Estava lá o Tom no mesmo barulho Estava no mesmo barulho Estava no mesmo barulho Ah, não, não, não Então mas estava lá o Lien e eu Fiquei lá estendido Então o Lien é corrupto Oh putz, eu já não estou por ser um caralho E isto é GnR que nós temos Não, não, não é GnR que nós temos Não, não é GnR que nós temos Eu estava a fazer um bom RPA e ia prender os dois É o que ia dizer Não, não, olha Tu não tens provas para prenderes Isto é assim Isto é assim Eu fui ajudar uma pessoa Não, mas Chegou lá um gangue 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 contigo E agora fora da RPA Se tu não provas contigo Miquel vai ter que levar a multa Vai ter que pegar a multa E preso Vou-te pôr assim Estava à vontade Ele está cheio de mim mesmo Oh, está a ver? Está a ver? Está a ver? Está a vontade Está a vontade Pode aprender à vontade Foder os outros era o espetáculo deles Já entraram Já entraram Mica, tu é que me queres foder E é que queres foder os outros? Ah, então Só fui preso para casa Tu brincadeira Fodeste logo a moto quando eu ia dar Tu brincadeira Fez-te os carros à gentes todos Quando a gente ia embora A brincadeira que eu ia roubar carros Fui apanhado a roubar um carro Não pensei Eu não percebi porque é que o Ribeiro foi lá ter Se chamaste Ribeiro Foi o Frames Mugelos Quem é o Frames Mugelos? Então foi o Lopes O quê? Ninguém chamou o Ribeiro Ninguém chamou ninguém em Ribeiro nenhum O quê? Ele estava a dizer que os primos dele chamavam Oh Billy, oh Billy Ele é meu primo Meu primo Eu chamei meu primo Ai Mas pergunte Olha, Mica, mais de lá 5 minutos Dá-me menos de 10 só Dá-me 3 Eu dou 3 Oh put*** Mas eu já estou morto Entrei no server morto Então Saíste morto Saíste morto Entres morto Claro Está tudo aqui Venham aqui à erva Está aqui toda a gente Está aqui um monte Isso não vale Fora de RP Não vale Não vale Não vale Não vale Ah put*** Tens um GNR aqui dentro Com uma nota da GNR E tu dizes isso? Não sei Eu quero é fugir daqui Querem ir embora Querem ir todos dentro Oh Jota Mais gente também Se fôs apanhado com a substância Mais gente também Está desconhecido Mas olha Oh Mica Eu agradeço-te já uma coisa Digo-te já E aí? Ou não tinha nenhuma M4 Na GNR Engraçadinho Olha Isto espetáculo Já vi isso A gente daqui a bocado Já o rouba Não, não rouba Quando lá o M4 Aquele M4 Aquele M4 Aquele M4 Aquele M4 Aquele M4 Aquele M4 O que tu tens roubado ao Lian? Put*** que ele tinha ficado Oh put*** que verdadeiros Oh put*** a sério O Lian ao bocado a queixar-se E aí? Eu vou ter que pagar a M4 Aquele ao bocado estávamos num assalto Fui à coca Mataram-me E aí? Já fiquei sem a M4 LSD Não, não é LSD E aí? Ah no fim Não é... Tens razão E aí? Eu o bocado estava lá E aí? Mataram-me ó put*** Tu não tens noção Fiquei sem a... Fiquei sem a... A minha... A minha M4 O Lucas vai-me matar A tua riso Só para saber Então o Lian não é corrupto Pois não que eu já estava aqui A minha sala a dizer que era corrupto Bem, se fosse não era a primeira vez Mas... O quê? O Lian já saiu da PSB Por ser corrupto Ai foi? E o Zé Ramos também Saiu da polícia por ser corrupto Prontas... Agora tens que andar em cima dele Pior não Que não... Eu sou da GNR Não tenho nada a ver com a PSB Agora é... Varejo a perder Tá... GNR... Que é dizer... Só fode quem trabalha É... Estás a ver? Só fode quem trabalha Fode Ó... Ó Mica... Tu estávamos com 100 e tal de... De meta E... E... E de... E 46 erva puto Só nisso levávamos mais... Tinha que tirar erva... Tinha que tirar erva e meta Nada havia hipópio Nada havia moina Se não estava... Eu sou sincero Tu ias vir a pé Ias passar na GNR E por acaso eu assim Olha... Já que estou aqui Vou dar uma volta No meu X6 O canhão É o carro que eu quero comprar Por... Eu... Eu... Pronto vou lá dar uma volta Por aí Malvejo um boneco a correr Eu... Oi... Está aqui um gajo a correr Esse o Mica dá a botar cana O Mica dá a botar cana Eu... Tipo... Um gajo todo de preto a correr Eu... Isto aqui é estranho Mas... Tudo bem... Cadê não vou... Vejo um gajo com M4 Eu... Ui... Não... Não vou deixar passar Não vou deixar passar Foi logo limpo Pedro... Olha... Está algum INEM Está algum INEM no server Não sei... Estou em trás Entra aí... Se a favor Eu estou... Estou morto E não quero morrer Estou morto e não quero morrer hoje? Mas olha... Também já me disseram Que os INEMs são corruptos A mim... Como assim? Todos os dias Conhece... Eu há bocado chamei o INEM Só passado 44 minutos É que eles apareceram UUUUUU Vamos continuar o ERP Vamos... Vámos... 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 Agora vocês não vai acontecer nada Mas... Vai estar lá o... Só vai cedê-lo pela informação Deixam... Deixam aí para o outro convívio Só a favor Estou a entrar Seguindo os passos que não são nada acelerados Tu não notas a diferença Sorrindo quanto... Agora és o único que estás aí Estás deixado Oh Mica É... Zé... O Billy deu-me 21 de ouro Isto é muito caro Ouro? Como é que ele tem ouro? Juro-te? Deu-me ouro, cobre, ferro... Deu-me tudo Ah é da mini Ah é da mini Estava a ver... Iam... Mas eu... Se eu... Agora eu vou morrer perco tudo Tomi que vai estar na base de lá fugir Mi que é que é isso? Foi algo que vocês morreram na erva Fui eu? Mataram-me? Espera mas quem está de casaco verde? Casaco verde? Da tropa? Sim Sou eu... Não podes dar no baile Não podes? Não... Basta tirar o sniper da cabeça Calma... Cabeça vais ter que ir para o hospital Ai... A sério? Caralho... Foi... Sniper ainda... Sniper na cabeça Caralho... Olha... Então... E... Vou perder as cenas todas? Basicamente sim Oi Neko Vês? Vou perder as cenas todas? Ya Podes... Podes não... Não... Não posso... Porque pagaram-me para o... Volta a pistola... Oi Neko Me... Volta a tampa... Vos só pistola... Pus... Que pistola o que é? O combate Mam... Uma pistola de combate Estás morto porque eu sei... Se tu fizeres para o lado parece tipo... O máximo Tás morto não consigo usar a pistola Te és confiscar meu.. Vocês é do quarto que eu sei que eu sofismo Agora se tu cortes ela, agora a sua irame. Só o Billy para roubar-lhe a pistola, cara. Ah puta, sério. É que a cena é que eles estão-me só a dar cenas. Eu vou perder tudo. Avisas. E eles caíram as suas serras, te deixam morrer e depois vêm aqui e dá-lhe para ver. É, não posso viver, senão é anti-FP. Já se foram todos embora. Vieram aqui um gajo. Vem aqui um gajo buscar-lhe agora. Fugiu-lhe da esquadra, o que é isso? Pugetivo da porra. Fugiu-lhe nada. Pugetivo. O que o estás? Eu, eu também saí da esquadra. Pastor Trac. E eu estar na esquadra do resto. Trac Simulator. Ou... Você não pode, como, caçar no meu carro! Olha, por causa não viemos por aqui, acho que eu. Oh, meia aí, cara. Fugiu-lhe. Quando, quando entras, paga só o multa e pronto. E não te consigo multar agora que já vazaste. 15 mil euros. É o que eu estou a ver. Ah, ok. E depois o sitio. Mais os outros 10. Eiii, 25 mil! Com outros 10. Ah, está bem. Oh, 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 oh. Sneak, sneak, sneak. Gostei, 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 gostei. Gostei, gostei. Bronto. Mas eu não consegui fazer mais nada. Eu ia conseguir se viesse aqui alguém. Não meia mais ninguém. Ah, foi fixe, foi fixe. Foi fixe. Ganhei um M4. Oh, caralho. Não me interessa. Deixei-me aqui. Ui, já tinha 13 M4s agora. Foi um RP a maneira. Para passar. Beto, agrava-te aí. Sérgio, para entrar aqui abaixo. Aonde? Bais na mesma pagar a cena. Pagar o quê? Ele tem que pagar? A multa? Eu sou obrigado a pagar. Já paguei. 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 Eu aqui morto. Mika, anda-me aqui tirar as jenas. Se conseguires. Ou alguém que consiga. Aérea. Caralho. Eu não estou aí perto, caralho. Fala com eles, meu. Desolví-los. Já te disse. Mas eles não conseguem. Porque eles têm... Eles têm pistolas. E se eles me tirarem a minha, vão ficar sem a deles também. Eles não podem repetir as pistolas. Ou o que é. Quer bolaia? Agora é preciso. Agora é preciso, amigo. Amigo, não é preciso agora. Pode ir, pode ir. Tá bom. Sérgio, é que devia vir aqui. Ah, onde? Aqui, na erva. Fiz caro. Não sei lá onde é que é a erva, puto. Olha. Puto. O João Pé está lá uma vez. Estou logo o caminho. Eu já te vi lá quatro ou cinco. Não sabes ainda? Ei, fuck off! Isto é, isto... Jogar a GTA, se não conheces o mapa, nunca dá. Eu também já joguei bem isto. Já joguei desde há... Meses. Pois eu não. Só me diz onde é que é mais ou menos o mapa. Eu lembro mais ou menos onde é que é o mapa. Uma porta à estrada da direita, sempre para aí cima. Tens a primeira saída à esquerda. Ou depois tens outra logo a seguir. Basta... Basta a vez... Olha, o primeiro... O primeiro... Aquela cena da velocidade. O primeiro... Consegues logo perceber onde é aquilo. Não, já perdi tudo. Ah, já perdeste? Ah, mano, não. Perdi mesmo tudo. Estás onde, Mika? Estás onde, Mika? Estás onde, Mika? Estás onde, Mika? Mika! Está mutado. Estás onde, Mika? Estás onde e Mika, Estás emas sofrida. Senhor médico! Senhor médico! Oi, não é meu taxi. A vida já. Amor, tu estás a beber? Não diz nada, oh pássaro. Vamos, vamos lá. Hã? Não, se não pudesse haver eu ia tirar-me. Isso foi fazer para ti. Tratado de negócio. Mata-me os gajos todos, os gajos que me foram matar a mim. Sim, sim. Quer dizer, não pode confiscar-me, não pode levar-me, foi um tipo na cabeça, o que queres? Não, 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 não fiz uma cabeça ou não? Embaixo dos coros? Não pode levar-me. Ele vai, só não tiro na cabeça, só não tiro snipers. Deve-se ver na cabeça, esquece. Sérgio. Se começa a arranjar uns veículos e começa a andar os dois juntos. Aí a farmar é... Sérgio. Hã? Queres aí farmar? Bota. Começou para cá a roupa, a roupa escura. Roupa escura? Roupa de macaco, roupa escura. Roupa de escura, roupa de macaco. Esta aqui que eu tenho agora é para a patrão. A cena é tipo, eu queria arranjar uma cena, tipo, mais longe. Tipo, para ninguém lá ir, sei lá. Não há, meu. Se vocês possam todos conhecerem. Vamos precisar, deixa ver. Tem o Luke e o Leandro dois. Tem três. Tem três. Olha, então, Mika, Mika, Mika. Onde é que é aquele sítio que a gente foi? Um cenário quatro. Quatro. Um à coca. Onde é que é aquele sítio que a gente foi? Lá no meio daquela... No meio do mato? O rio. Aqui lá se calhar... O segundo rio do mapa. Vão na estrada do segundo rio do mapa. Vocês vêm lá aí. Estreito ou João? O Sérgio sabe onde é que é, meu? O que aí? Coca. Vão para a Coca que há três filhos. Ah, Coca, sei. Estava aconselhado. Tem que ir buscar a puta de arma. Foda-se. Eu não vou sem arma mesmo. Estava a saber. Isso. Então eu não tenho arma agora? Não, pois. Uma moto. Não vou parar para de casa. Eu vou buscar motos e o que é que eu tenho? Eu vou ver se arranjo uma moto então. Não é essa, pá. Estou só a ouvir a polícia, Zé. Estou a ouvir a polícia, Zé. Estou a ouvir a polícia, Zé. Estou a ouvir ao INEM também. Sérgio, eu vou ter a tua casa. Então anda, anda. Vamos ter que ir a uma loja de roupa porque eu tenho que ir comprar roupa. Estou a ouvir. Eu não esqueço de guardar roupa. Pago. É para estes gays irmãos. E vou lá à casa, não terá nada. Opa. Já a outra preta que eu tinha foi a minha merda. Eu tenho sempre o que está feito Enquanto isso vou ver se Se consigo arranjar uma moto Não, tu não carregas lá Olha mestre, não vai para nenhum Não, não vai para nenhum Acho que é elétrico só lá Esta lenta nostalgia A esta dor sem ter fim Da nossa cama confia A este já não saber Se te recuso Ou desejo A este não entender E aí Estás entrando no server? Sim Estás aonde? Estás aonde? Naquela loja que está lá na escada Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Acho que o Cyber está aonde está aonde Está aonde há quanto tempo? Algo? Algo? Algo aonde já E trajes a tua moto para cima Está, está aonde vale a pena ir lá Estás aonde pode Não estou certo... Não estou certo... E morrar dentro de mim... E morrar dentro de mim... Vai morrar dentro de mim... Ai este riso... Você tem aqui... Vamos ver se tem aqui a moto... Vai lá... Tem a moto... Vai... Ai esta louca sede é tudo... Claro é moto, eu não tenho carta de moto, mas tenho andando motos É, tá aqui Está demais, se és apanhado aqui é pior No próximo moto 4 se quer uma merda para conduzir a moto 4 O que é que está aqui em cidade, cara? A moto 4 para conduzir é uma treta Sérgio, onde atiram o Vanilla? Já vou Já, o Ribeiro quer falar com você Já vou, devia-lhe o que espera É, o que espera, a gente tem mais o que fazer Ande cá Aba e para onde? Crachou Crachou a ti Tem-me alto Onde é que estás, VIB? Vou sair agora de casa Tem aqui alguma cena? Eu estou aí, eu estou aí Obrigado Estou aqui Estou aqui Estou aqui, estás lá ou seja? Estou aqui para frente Estou aqui Estou aqui Estou aqui O que te relacionas? Já. Quanto é que pães dá por isso? Não tenho de gamer mas pães se a seguir das de outro. Tratado de 540 e eu não é pouco, tanto medo. Eu não sei como é que tenho isso, que eu fui por ele quando estava a farmar essa merda. Se calhar nem tiraram. Se calhar não tiraram, eu fico com ela, não sei. Eu sei que está aí, mas está a tanta. Entra aí, eu vou contigo no outro contrário. Vais comigo? Vou. Deixa-me dar track-off. Não vou ajudar nenhum. Ah tá o 0NF. Eu sou a Atomic Man, eu estou a 4 horas. Hum? Eu sou a Atomic Man, eu estou a 4 horas. Eu vou fazer isso, eu estou a 4 horas. Não vou fazer isso. Não. Não sei. Não, não sei. Não sei. Tá bom. Eu sei. Eu ia井. Tá aí quando ser? Olha E o Corza? Viste o Corza, não viste nem aves? Deixa ele dar, não tenho nada a tratar com ele Já trataste, se fora mesmo de outra vez, já trataste. Tem nada? Acho que tem gente para aí, minha avi, cuidado. Acho que há gente para aí, cuidado. Oh, Mica. O que é? O Sérgio já te deu após aquilo? Oh, aquilo. A gente conseguiu? Não, tem que dar. Pois, conhece aquilo? Ah, vai lá a checar aquilo, com a carrinho. Ok. Qualquer coisa a fazer para ele chamar. Mas eu com o Corso, o que é que eu sou? Mas eu acho que tá, mas eu sei daí, então tá já. Mas é uma lógica. Sérgio, estás a fazer alguma coisa. Oh, Enem. Diga. Vocês também tratam de cães. Não. Nós tratamos de todo. É que eu atropelei aqui um cão agora. Oh, João, vai para o caralho. Tá que lindo. Guardado. Mas tem um cão ali. Mas é que haver ali dentro, aquela casinha. Tá que lindo, não tem ninguém. Mas deixa lá ver. Não fica a chegar. Cara, porra. Vamos aguardar isto então. Vai, estou livre. Verge, ande cá depois. É para ir onde? É para ir onde? É para ir onde? Trazes a droga e tens em casa. Está bem claro. Cuidado que os caras de dinâmica, os caras de dinâmica, eles roubam de pouco em mim. Hein? Os caras de dinâmica, os caras mais perigosos e tudo certo. É muito para o meu palo então. Então estás onde? Eu já me fui embora. Amigos, nós só rolámos a quem nos meteu pela falsa. Dá-me a casa, para guardar-te. O número de Ribeiro não tem, sério? Ah, não. Ah, esse. O número de Ribeiro, os seus olhos merecem o pior. E você? Já ligou para encomendar a Ribeiro? Já vou e tirar o... ...o final. E aproveitar a super promoção, liga agora. 212-548-900. Repito, 212-548-900. Repito, 212-548-900. Leva já a droga? Levo. Estes... 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 E o Borbos disse, se eu preciso, ele também está começando a ter a deixar Manda a Ossia, olha uma moto Manda a Ossia, a quantos dias Eu só vou falar quando eventualmente a outra pessoa sair, está a ver? Então fala já Eu ouvi dizer que o bloco está aqui a dizer que se calhar ia sair da PSP, não sei o que Deixa eu falar a moto Whatever Bota onde está a pessoa Eu estou... Está lá Pois é que vais ter que morrer também Está a ser visto, eu não me matas Pode ser que caia mais dinheiro de dois até a espera Eu queria ir a matar o Billy Ele já não está, ele não está me lendo Logo Gaste-as-te a ligar todo o PSP, agora que eu pensei nisso, é de verdade Ah mano, eu estou a ligar a gastar dinheiro em quem? Caras 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 Eu estou irem por Fred Caras Olha ou vai estar a volta usuário Que me faz Não manda Você esteja esta a me olacak Fica a mesma coisa, eu quero comprar uma coisa só do mecânico Eu não consigo ver o nome do J-Hopat em casa, ela está fora Eu vou buscar o peijão Cabeiro Eu depois O carro é fixe porque está bem feito, está mesmo direitinho, tem uns pormenores todos no sitio O carro é fixe, está mesmo direitinho Mas a pessoa é fixe, está mesmo direitinho Até o quanto de quilômetros funciona mesmo direitinho Se é uma outra história que eu ainda não vi no zoom para até vou ver agora Sem ir ao serviço Sem serviço Tens eu tipo o painel, não é? Se ligar as luzes ao pé de cima, do laque... Tu tens tantos poderes de carro. Ah? Andou ao hospital. O que é que ele está a fazer? Quantos carros do IREP tem cá fora? Oh, que caralho, já vou aí. Está ao barco, está a fazer aqui uma alicionária de carro. O que é isto? O que é isto? Por quê? Eu não tenho a frota toda, foi? Não tem. Obrigado! Oh, era o café que tem a frota toda. Ah, por quê? É, só. Você está arrangando a frota, cara, é? Não tem uma frota toda. É o... Eu estou volando. Ah tá, talvez a vez. Ah tá, talvez a vez. Tá direitinho, tens por nós todos no sítio, caralho. Mas o ladder está um bocadinho fake. Ah tá, já. Também não deves ter gráficos no máximo, né? Sim. Gráficos no básico 4K. Beijo, amiga. Olha a boina ali. Olha a boina ali. Olha a boina ali. Deixa-me lá ver a super por dentro. Ah tá, vai só ver. Tá moderna. Quanto a rotações de quanto a quilómetros não funciona? Agora, não há boina ali. Por que que eu soube atacar com a vizinha da brasileira só? Quem é que tá andando da jip da PSP? Tá a fim de merda. E por que que eu soube atacar com a vizinha da brasileira só? E por que que eu soube atacar com a vizinha da brasileira só? Éom? E por que é o caso? E tá. Sério que Buddhism. Cê tá perdida aageri da Bras... Sim. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vou guardar uma carro BAB Precisa de fazer para ir para o hospital É ao pé de uma tenda É ao pé de uma tenda A casa atrás está tudo bem e tudo bem Oh Mica Isso fica ao pé de uma tenda Pé de uma tenda? Uma tenda de campismo Você guardar um carro, um gás material me fala Oh man, não encontro isto, juro. Ate o Vanilla. Vanilla, deve ser a pé. Sergio, vem cá que a droga toda que tiveres. Estás a ir ou não? Vou pegar no carro da Oina. O João! Estás a cima, beira, rio, baixe, pãozando, andando. Estás a cima, beira. Estás a cima e meia. Estás a cima. Estás a cima. Estás a cima. Tchau, tchau. 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 Depois eu mando a capa Por que é que tem uns calços iguais aos meus? É que eu fico espancado até a morte Eu quero mascarar a vida Foi um preto Vais para baixo ou vais ficar para ai meu moleque? Deve estes dois não sei onde Não sei porra, mas onde está ai? Quem é que está aqui a peito da gente? Vila, olá Não está aqui ninguém mano Quem é que está no lado de vocês? Fala no jogo caralho Onde é? Estás ali? Não, não, não está me apertando Estás ali Ok, ok, ok Obrigado, chef Obrigado Vem, vem ali naquilo Vem aqui Estás ali Estás ali que não te consegue ver Foco A sério? Sim Já me vês? Vem aqui 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 Eu cheguei Sae... Saia t'as estui Olha Oile... A curiga fica aí T'as estui estui O que é isso? Isto está me a dar erro entrar no servidor Que erro? Diz tipo Está aqui boa tempo, download, não sei quantas Depois quando diz fetch info from server Tenta 3 vezes e não dá Amigo, foi sem querer amigo, foi sem querer De limpar a cache mano Foi sem querer Cargas-me dois morros Foi sem querer amigo Você não estava a falar? Eu tinha o microfone mutado Eu tinha o microfone mutado, eu não sabia O pessoal fica fudido também a mudar o espetáculo Ah? Diz mori Eu tinha o microfone A minha pala e tudo aqui Você ainda precisa ir para a droga? Ah, porque a gente vazou e pronto Já sabemos tudo Dói sim Dói sim Dói sim era meu amor Eu devem estar a comprolição às vezes Finalmente entrei Finalmente entrei Eu acho que sou a comprolição às vezes Ah, é, é, é Sabes o que é? Entraste? Eai, é O que é que o Serge anda a fazer? Estou a chegar Ele disse que andava a tirar a carta Já tirei a carta meu amigo Já tirei a carta meu amigo Já tirei a carta meu amigo Entramos a buscar a mota... Tomei boneco... Mas em carro vermelho Ah? No carro vermelho és tu? O que é? Eu vou nascer ao teu lado meu amigo Acho eu Minha homem vem fortemente armado Que a puta de trombas é Ah, curtiste? Não é que uma brincadeira É um periquito Diga-me que lá Ah, vás aprendiz Ah, então depois pode me dar boleia aí para... É, para toda a preta e a roupa da droga Foda-se eu tenho É, as peines em casa eu tenho É que eu não sei onde é que é Onde é que é onde normalmente os NRs ficam Na... na... Na esquadra? Ali naquela esquadra que está ali atrás? Ali naquela esquadra que está ali atrás? Epa, mas... Não está lá nenhum Eu gostava de falar com um deles Um subwoofer apareceu e arrebentou as luzes Não tinha arma Estava também lá abri-lo Tem maneira de aparecer mais a pistola Hum... Normalmente é por aqui Este aqui ó Este arvo grande aqui faz a vista um... É... Tem a vez atrás da gente? É o teu amigo? Aqui... Não vejo ninguém Atrás ali nos arbustos Aqui... Ali ó... Ali... A minha mão não estou a apontar Tens três arbustos... Está ali nos arbustos Aqui é um gajo de verde Aqui é um gajo de verde É ele que é meu É ele que é meu É meu? Não é meu Não é meu Estou nos três arbustos? É mesmo à tua frente Não está a apontar É que eu vou estar em se lá mexer Acho que sim Eu não o vejo Isto é ele que está ali Perigo, cuidado Tudo bem Tudo bem Ele não está lá Nada nada Não está lá É isso? É isso. Já conhece? Conheço. Estus... Não vale. Para rir? É a cona. Vai dar um tiro no score. Eu vi logo. Quê? Esta merda florescendo? Vai atrás de casaquinha de trato. Na noite brilha. Estou mesmo a ver que ainda vou levar uma snipada. É então? Olha... Oh Micah, tu estás a ver o que é que estás a fazer? Alergia mesmo. Tu estás virado ao contrário. Eu tive alergia. Estava para mim estar na boa. WTF? Ele tinha tipo... A cintura virada. Tipo, de uma vez. Ai ai. Mas nunca tive. Está mal? Eu não estou a cintura. Não estou a cintura. Não estou a cintura. Não estou a cintura. Assim ninguém me vê. Ali vai. Você pensa em pegar uma espelha de um estril. Ou seja por que vocês devem estar por ali. Sim. Deixas a te costas, meu. Te costas não faz essas obras. Estou por baixo. Eu não vou perceber bem o que é isso. Tu não vai perceber o signo. Pelo da qualidade. No caso da polpa do Brasil. Ao estar com os jornais. Tu não vai perceber bem. O que é onde é que está a pistola? É a pistola já foi com o Garacens. Foi até só a senhora. Mataram-me. E o Inem não me foi buscar. Quer dizer, nem pediam. Levei uma snipada. Opa! Hahahaha! Fazem com cada coisa mesmo. Ah tá, tens de comprar mais? Nem amorzinho. Tens de comprar mais. Tens de comprar mais. Quanto é mais concretizado. Olha-me para o gasto todo do gasto. Tá de onde está, mano? O gasto é o gasto. Olha-me para o gasto todo do gasto. Está de onde está, mano? Eu não consigo jogar isto. O que é isso? Quer trazer nenhum trator? E aí? Está doido. Está louco. Está louco. Olha! Desapareceu já. Não é futuro? Parece aqui um carro. Eu tenho uma pinha preta, meu pai, disse-me que é melhor, pá, eu tenho uma pinha preta, pá. O senhor? Hã? Podes ter a roupa que tu quiseres, filho, e só o que tu não faz. Tá bem, mas eu tenho uma pinha preta, cara. Se trouxe sapotinhos brancos e se pensa aquilo óptico. E minha camisa não, mano. Vamos buscar, bora. Este está a querer, está a querer. Olha essa merda, meu. Olha para isto. Olha, já vem um bacalhau, olhem um bacalhau ó. Bacalhau apanhado com cana? Certo. Ou isso é moscas, deve estar um bacalhau cheio de outro. P.J. Masks e os pilotos do inferno, o homem que suporta a transição. Foda, se pode ficar empurrado no carro, não consigo sair do carro, mano. Impressionante. Este transforma, mano. O que é o cinto, tá bom? Puto, o cinto está atiado já. A gente transforma-se agora, mano. O Ribana não me tem no telefone, está a tratar de negócios. Ele esteve aqui. Na sala, esteve. Ele esteve aqui. Falar que vacina esteve. Sim. Fui para a policia, estou a tratar de negócios. Estão mandando o telefone. Estadinho, está a querer coque. Onde é? Sua rotadora. O que ele diz ali? Console-me. Levas um tiro nos cores. Os barras. O que ele diz? Não dá-se o chilete. Não dá-se o chilete. Muito boa, mano. Tem até o mais barman? Tchau. O meu pequenininho. O meu pequenininho. O meu pequenininho. O meu pequenininho. Tu me mandou calar... É, toque. Tem uma pequenininha. Tá bom? Mandou-me calar, tá bom. Nem viu nem a cara Já foi um M4 Duas pistolas Onde é que tu arranjas as pistolas?